Música 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 . . . Nós estamos hoje a noite sobre cada dia, vamos lá a que todos estão lá. Sim, sim, sim. O que é que vai chegar? Não, deixa eu chegar lá. Não, não vamos lá. Vamos lá ir? Não, não vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um, eu já estão me決ando, então o cara está chegando. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.